É rodo, é rodo, é rodo, é rodo, é rodo, é o rodo Sota esse bagulho, a rodo, é rodo, é rodo O baile do rodo, tu vai mamar geral Me entra no rodo, daqui você não sai E entra, entra no rodo, daqui você não sai Ah vai, ah vai, vai me dar buceta, vai Ah vai, ah vai, vai me dar buceta, vai É no rodo, é no rodo, é no rodo, é no rodo Ah vai, ah vai, vai me dar buceta, vai É no rodo, é no rodo, é no rodo, é no rodo E entra no rodo, daqui você não sai E entra, entra no rodo, daqui você não sai Ah vai, ah vai, vai me dar buceta, vai Ah vai, ah vai, vai me dar buceta, vai É no rodo, é no rodo, é no rodo, é no rodo Ah vai, ah vai, vai me dar buceta, vai É no rodo, é no rodo, é no rodo, é no rodo O que é isso?